Com vocês, a banda mais romântica do Brasil Violão de Ouro Quando olho em minha volta Onde quer que esteja eu sinto a solidão Vivo nesse desespero E você não vem porque tem razão Minha vida está perdida Já não sei pra onde eu devo caminhar O meu tempo eu sei é pouco É preciso o amor me encontrar Me encontrar Me encontrar Me encontrar Me encontrar Me encontrar Prazer que eu fui um tomo Prazer que só você é meu amor Prazer que é o meu caminho Sem ser aonde você for Só agora eu entendo Que não posso nunca, nunca me deixar Cada instante eu for morrendo É preciso o amor me encontrar Me encontrar Me encontrar Me encontrar Me encontrar Me encontrar Eu achar Ora e eu Prazer que eu fui um todo Prazer que só você é o meu amor Prazer que é o meu caminho Tem que ser aonde você for Só agora eu entendo Que não posso nunca, nunca lhe deixar Cada instante eu vou morrendo É preciso amor me encontrar Me encontrar, me encontrar Me encontrar, me encontrar Me encontrar Me encontrar, me encontrar Me encontrar, me encontrar Me encontrar Música As águas correm para os rios Os rios correm para o mar As águas correm para os rios Os rios correm para o mar Só o branco dos meus olhos Eu não sei Não sei onde vai parar Só o branco dos meus olhos Eu não sei Não sei onde vai parar Chora toda a natureza No inverno e no verão No inverno e no verão Só o branco dos rios Só o branco dos meus olhos Só o branco dos meus olhos As águas correm para os rios As águas correm para os rios Os rios correm para o mar Só o branco dos rios Só o branco dos meus olhos Eu não sei Não sei onde vai parar Só o branco dos meus olhos Eu não sei Não sei onde vai parar Música As águas correm para os rios Os rios correm para o mar Os rios correm para o mar Os rios correm para o mar É Só o branco dos meus olhos Eu não sei Não sei onde vai parar Só o branco dos meus olhos Eu não sei Não sei onde vai parar Chora Chora toda a natureza No inverno e no verão Só o branco dos rios Só o branco dos rios Só o branco dos meus olhos Eu não sei Não sei onde vai parar 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 Tristeza Tristeza Se foi o branco dos rios Não sei onde vai parar 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 Não sei onde vai Não sei onde vai Não sei onde vai parar Não sei onde vai parar Quem não sei onde vai Quem não me quer Quem não me quer Quem não me quer Onde andará O que será Da minha vida O que será Não sei onde vai Quem não sei onde vai Nos braços de um amor qualquer Assino a força e a outra Eu amo tanto e não me quer Que eu quero Não sei onde vai Vocês Quem me quer Mantenha em paz E por isso eu já nem sei Faço as noites Faço as noites meditando Revivendo o meu castigo Em meu quarto de saudade Solidão mora comigo Por onde anda quem me quer Quem não me quer Onde andará O que será O que será Da sua vida Da minha vida O que será Não sou capaz De ser feliz Nos braços de um amor qualquer Assino a força e a outra Que eu amo tanto e não me quer Assino a força e a outra Que eu amo tanto e não me quer Obrigado, gente, boa noite Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, feira Santana Não posso ver que é triste Que eu amo tanto e não me quer O que é triste O que me mata Me causa pena Me causa pena Eu sofro mais que tudo, se te interesse Não quero que a incerteza me faça chorar Nós dois, amor, juramos eternamente E sim os mortos amam, depois da morte Amamos mais Sim, eu morri primeiro, tu me promete Sobre o meu vento inerte, deixar cair Todo tanto que mostra sua tristeza Para que todos saibam do teu querer Se eu morri primeiro, tu me promete Esquecirei a história do nosso amor Com minha alma cheia de sentimentos Esquecirei com sangue, com o que dá sangue Com o coração Porque ele mata Porque ele mata Se eu morri primeiro, tu me promete Sobre o meu vento inerte, deixar cair Todo tanto que mostra sua tristeza Para que todos saibam do teu querer Se eu morri primeiro, eu te prometo Eu te prometo Eu te prometo Eu te verei a história do nosso amor Com minha alma cheia de sentimentos Eu te verei o nosso amor Eu te verei o meu vento inerte, deixar cair Com o que dá sangue, com o coração Boa noite Brasil, boa noite Sérgio Santana, boa noite Bahia Obrigado pela presença de todos Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto E não posso mais E te quero tanto Amor Quero Teus olhos olhar Quero Tua boca beijar Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto E não posso mais E te quero tanto Amor Quero Teus olhos olhar Quero Tua boca beijar Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto E não posso mais E te quero tanto Amor Amor E agora uma homenagem Ao meu grande amigo Valdir Soriano Uma das músicas mais românticas do Brasil Vão cantar comigo? Amigo Por favor, revesta a carta E pegue aquela ingrata E xinga como estou Com os olhos rasos da água Com o coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala em meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Certa carinha a falar E pra dizer aquela ingrata Onde está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Amigo Certa carinha a falar E pra dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito Vocês Uma paixão Uma paixão Uma paixão Uma paixão Você me vira a cabeça Mentira do sério Destrói os planos que o dia fez pra mim Me faz pensar por que que a vida é assim Eu sempre vou e volto pros teus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou tua vaidade Eu vivo seguindo os teus passos Eu sempre estou presente em seu laço É só você chamar que eu vou Por que você não vai embora de vez Por que não me liberta dessa paixão Por que? Por que você não diz que não me quer mais Por que não deixa livre o meu coração Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém Que me visse para o seu dispor Por um minuto de amor Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém Que me visse para o seu dispor Por um minuto de amor Você não me quer de verdade Por um minuto de amor No fundo eu sou tua vaidade Eu vivo seguindo os teus passos Eu sempre estou presente em seus laços É só você chamar que eu vou Por um minuto de amor Por que você não vai embora de vez Por que não me liberta dessa paixão Por que? Por que você não diz que não me quer mais Por que não deixa livre o meu coração Vocês, mas tem, tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém que vive sempre ao seu distor Por um minuto de amor Mas tem que me prender, tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém que vive sempre ao seu distor Por um minuto de amor Violão de ouro ao vivo Do clube dos artistas pra todo o Brasil Falando de amor E vai mais uma aos corações apaixonados Pra vocês cantarem e se apaixonar Com o musical Violão de ouro Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que eu vejo faz lembrar você Te amo Te espero um outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito um temporal É um vinho que embriaga o pão de cada dia Eu era tão feliz Isso eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio no meu corpo Pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão normal Um pranto no meu rosto é feito um temporal É um vinho que embriaga o pão de cada dia Eu era tão feliz Eu era tão feliz Isso eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio no meu corpo Pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz Bem quero saber Se o clima é pro romance Se o clima é pro romance Eu não vou deixar correr De onde isso vem Se eu tenho alguma chance A noite vai descer Nisso todo mundo é igual Anjo do bem Perigo é ter você Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, teus sorrisos Boa noite Então Nem quero saber Se o clima é pra romance Eu vou deixar correr De onde isso vem Se eu tenho alguma chance A noite vai descer Nisso todo mundo é igual Anjo do bem Perigo é ter você Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é o quê? Perigo é ver você Sorrindo Você é muita tentação Teus olhos Teus olhos, teus sorrisos Boa noite Então Tchau 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 De 오� skilled Dispiral Fica muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero Você é sério Drama do sucesso Mundo particular Solos de guitarras Não vão me conquistar Eu quero você Como eu quero Eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu acho em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada cada um Se você por mim mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Todo dia ao amanhecer Quanto mais tento te esquecer Mas me lembro Não tem jeito Desde quando eu te conheci Nunca mais te tirei daqui Do meu peito De que jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudado em mim Não está sendo fácil 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 Viver assim Você está grudado em mim Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudado em mim Não está sendo fácil 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 Sobre a penteadeira mostrando que o quarto Já foi o cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste O bebacinho dele que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós De um amor vivido Daquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor É saudade É violão de ouro Aos corações apaixonados Muita gente ama E não vive junto Do homem amado Uma coisa boa É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama Na impressão que ele vem a se deitar E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste O bebacinho dele que ele vem a se deitar E o bebacinho dele que ele vem a se deitar Lembrei! O bebacinho dele que ele vem a se deitar E quem estiver gostando E quem estiver gostando Levanta a mãozinha se bem gostoso Quem está apaixonado aí no fundo Quem é o bebacinho dele que ele vem a se deitar E vai mais um sucesso Pra matar e esbagaçar todos os corações Sabe Quanto tempo eu não te vejo Cada vez vou ser distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem perceber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois Que lhe joga fora nossos medos É vocês! Faz saudade Diz o quê? Bem forte! Faz saudade Vai! A minha solidão Por ela Pra valer Eu viver É violão de ouro Ao vivo Diretamente Do clube dos artistas Em Féria de Santana Pra todo o Brasil Sabe Quanto tempo eu não te vejo Cada vez vou ser distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem perceber Só você Só você Só você Que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Na virtude de nós dois E joga fora nossos medos Essa galera apaixonada Essa galera apaixonada Diz o que? Diz! Vai minha saudade A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver Violão de ouro! Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho Pra onde vou De onde venho Não importa Pois já passou O que me importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho É quase nada Mas tenho só Como amigo Traz o que é seu E vem morar comigo Nenhuma palhosa No canto da cega Será nosso abrigo Traz o que é seu Traz o que é seu E vem coquendo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Tem um violão Que é pras noites De lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Doce meiga senhorita Comigo De morar comigo Doce meiga Doce meiga Doce meiga Doce meiga Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Tem um violão Que é pras noites De lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Doce meiga Senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Vem agora comigo Uma noite cedou-se a minha mesa E entre carros e de todo meu amor Transcorreram só duas semanas Como em sonho minha vida se acabou Desde então os rios do meu pranto Confortaram a cruz da minha dor Ninguém sabe que meus humanos são tão grandes Que me partem o coração Mas tão forte eu sei que está em minhas mãos Aliviar-me dessa amargura Se o amor nasceu de uma cerveja Outra cerveja me vem para esquecer O amor que surge em uma mesa E de estoura terás de terminar Uma noite cedou-se a minha mesa E entre carros e de todo meu amor Transcorreram só duas semanas Começou e minha vida se acabou Desde então os rios do meu pranto Confortaram a cruz da minha dor Ninguém sabe que meus humanos são tão grandes Que me partem o coração Mas tão forte eu sei que está em minhas mãos Aliviar-me dessa amargura Se o amor nasceu de uma cerveja Outra cerveja me vem para esquecer O amor que surge em uma mesa E de estoura terás de terminar O chãozinho de cães azudares De carros velozes De vinhos e champanhe Sem saber o que hoje fazer Sem saber onde ir amanhã Uma casa alugar Uma casa alugada em desordem Na sala o retrato Querendo falar Na parede uma sombra Na parede uma sombra ficou A minha vida em sombra está Desde que esse sonho Desde que esse sonho Desde que esse sonho Nunca mais voltou Nunca mais voltou Siga o teu caminho Meu amor Meu amor a Deus Que me dera Voltar ao passado Trazer as lembranças Que a vida marcou As conversas As conversas e amor de nós dois Nossos planos que o tempo apagou Hoje eu vivo de cães azucarins E amores inúteis Tão fácil de amar Sou mendigo de um sonho banal Um perdido que quer se encontrar Desde que esse foi Decidivo eu Caminhando incerto Meu amor Volteu Desde que esse sonho Desde que esse sonho Nunca mais voltou Siga o teu caminho Meu amor a Deus Tudo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem eu tanto amo Eu sei que ainda me ama Muito embora tenha Convido uma jura Perante ao altar Quando eu a vejo Minha alma chora E o coração reclama Que horrível drama Tão perto de que amo Sem poder amar Amor Palavra mais linda Que a gente escreve Ninguém se atreve Apagar a chama Que vem do amor Por isso é que eu canto Escondendo a mágoa Que minha alma invade Para que mais tarde O próprio destino Saiba se eu A palavra mais linda Que a gente escreve Ninguém se atreve Apagar as chamas Que vem do amor Por isso é que eu canto Escondendo a mágoa Que minha alma invade Para que mais tarde O próprio destino Saiba se eu A palavra mais linda Assim Como um dia triste Não tem calor Estou Me sentindo triste Sem seu amor Se foi Para muito longe Sem um adeus Portinho Destruindo todos Os sonhos meus Vou a paloma E vem Resolver minha calma Traga o seu calor Para vencer Para vencer minha alma Vênia 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 As menatorias Estão de volta Vênia Seu amor, nada mais importa Onde quer que eu vá Estou sempre esperando Pra dizer que apesar da tua ausência Sempre te amarei Onde quer que eu vá Estou sempre esperando Pra dizer que apesar da tua ausência Sempre te amarei Onde quer que eu vá Voa paloma e vem Desolver minha calma Traga o seu calor Pra aquecer minha alma Vênia, semelha, comia Estão de volta Pois tem o seu amor Nada mais importa Onde quer que eu vá Estou sempre esperando Pra dizer que apesar da tua ausência Sempre te amarei Onde quer que eu vá Estou sempre esperando Pra dizer que apesar da tua ausência Sempre te amarei Seria bom Seria bom Ah, seria bom Mas não posso Sempre te amarei Sempre te amarei Ah, o outro é mau Minha vida ia modificar Ah, seria bom Mas não posso ter o seu amor Mas não posso ter o seu amor Mas não posso ter o seu amor Carinho só para mim A nossa vida seria Um paraíso sem fim Vivendo para o amor Sem nunca ter que chorar Ah, seria bom Se eu pudesse contigo casar Não posso ter o seu amor Ah, seria bom Ah, seria bom Eu pudesse contigo casar Ah, seria bom Minha vida ia modificar Ah, seria bom Mas não posso Sempre esperarei Ah, o mundo é mau Insistir em nos separar Carinho só para você Carinho só para mim A nossa vida seria Um paraíso sem fim Vivendo para mim Vivendo para o amor Vivendo para o amor Sem nunca ter que chorar Ah, seria bom Se eu pudesse contigo casar Lá vai Lá vai a Xalana Vai levando o meu amor Vai levando o meu amor Vai levando o meu amor E assim ela se torna E assim ela se torna Nem de mim se despediu A Xalana vai sumindo Lá na curva do rio Lá na curva do rio Lá na curva do rio Se ela vai magoada Lá na curva do rio Lá na curva do rio Se ela vai magoada Lá na curva do rio Lá na curva do rio E se ela vai magoada Lá na curva do rio Música Onde se vai, riscando o remanso, do rio para trás Oxalana, sentirei, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor Oxalana, sentirei, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor E assim ela se for, nem de mim se despedir A xalana vai sumindo, lá na curvada do rio E se ela vai magoada, eu bem sei quem tem razão Foi grato eu feri, o seu pobre coração E assim ela se for, nem de mim se despedir A xalana vai sumindo, lá na curvada do rio E se ela vai magoada, eu bem sei quem tem razão Foi grato eu feri, o seu pobre coração Foi grato eu feri, o seu pobre coração Violão de ouro é um prazer maravilhoso, né? Vamos curtir uma música do Gerardeno agora? Eu sei que tu, vai me deixar Mas a razão, quero saber Se todo o meu carinho e devoção, eu tenho a ti Diz, meu bem, por que faz parte? Não sei se vou me acostumar Olhar em volta e não te ver Não quero que eu ouro alguém de farsa Infeliz, diz, meu bem, por que foi que eu fiz À noite eu te chamarei Sabendo que não vai voltar pra mim Jamais pertence, imaginei E tão sozinho eu sofrei Eu sei que o tempo ajuda a esquecer A minha dor Ouvi bem É o meu amor Oh, 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 oh É o meu amor Eu sei que o tempo é É o seu amor A noite eu te chamarei Sabendo que não vai soltar pra mim Jamais pensei e imaginei E tão sozinho eu soferei Eu sei que o tempo ajuda a esquecer a minha dor Ouve bem, és o meu amor Ouve bem, és o meu amor Ouve bem, és o meu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh E pra chover, pra chover de mocinho Pra ver se nasce uma planta no chão Oh Deus, se eu não rezeria o Senhor me perdoe Eu acho que a culpa foi Esse pobre que não sabe fazer oração Oh Deus, perdoe encher meus olhos em água E ter impedido cheio de mágoa O sol igualmente se ia retirar Desculpem, eu pedi a toda hora pra chegar no inferno Desculpem, eu pedi para acabar o inferno Que sempre queimou no meu Ceará Desculpem, eu pedi para acabar o inferno Desculpem, eu pedi pra chover de mocinho Pra ver se nasce uma planta no chão Oh Deus, se eu não rezeria o Senhor me perdoe Eu acho que a culpa foi Esse pobre que não sabe fazer oração Oh Deus, perdoe encher meus olhos em água E ter impedido cheio de mágoa O sol igualmente se ia retirar Desculpem, eu pedi a toda hora pra chegar no inferno Desculpem, eu pedi para acabar o inferno Que sempre queimou no meu Ceará Eu daria tudo que tivesse Para voltar aos tempos de criança Eu não sei por que a gente cresce Se não sai da gente esta lembrança Aos domingos, missas, namazéns Na cidade sem aonde eu nasci Ai meu Deus, eu era tão feliz No meu pequenino Iberaí Onde andará Mariazinha? Meu primeiro amor, onde andará? Meu primeiro amor, onde andará? M honesta, tua povo, onde andará? Quantas travessura, eu fazia Jogou de botões, sobre as calçadas Eu era feliz e não sabia Sim, sim. 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 Sim, sim.